Como tu fez, estou de novo Buscando alguma coisa para mim A minha vida contigo é mesmo assim É Jesus, só tu me entende Se conhece o coração Escuta agora a minha fluida coração Somente em ti eu sei que eu tenho outro solução Vamos exaltar Jesus Nesse momento eu já começo a sentir Que a resposta já chegou até ali Se está chorando é porque eu sei que está só aqui Ela está na casa Ela está na casa Oh Espírito Eu sinto a tua presença Oh Espírito Oh Espírito Oh Espírito Oh Espírito Eu já sei em algum momento da tua vida Você orou e falou assim, meu Jesus É Jesus São tantas lutas São tantas lutas São tantas lutas que eu começo a pensar Que eu vou parar Que eu vou parar e não vou mais continuar O sofrimento O sofrimento está me consumindo É Jesus Ai eu lembro que tu és advogado Que 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 estás Olha a ele Me presente Essa noite Do teu lado Conta tudo pra ele Porque eu sou Virtue F данte Deus ван Jesus Chocando de ver Jesus Não ligue-se agora eu chorar É que o meu coração não pode sustentar A grande compaixão que tu tem estado a mim Jesus, nesse momento eu já começo a sentir Que minha resposta é de Deus pra crente hoje aqui E se a igreja levantou a mão é porque sabe que tu estás aqui Jesus, nesse momento eu vou chorar É que o meu coração não pode sustentar A grande compaixão que tu tem estado a mim Jesus, nesse momento eu já começo a sentir E a resposta já chegou até a mim Se estou chorando é porque eu sei que estás aqui Se estou chorando é porque eu sei que estás aqui É que o meu coração não pode sustentar É que o meu coração não pode sustentar É que o meu coração não pode sustentar